E aí galera da Pop Art Skins, aqui é o Oswaldo Kurtz de Tramandaí, Rio Grande do Sul. Eu coloquei skin do Motoqueiro Fantasma no meu Xbox One, ficou muito show, muito legal. Eu e meu filho curtimos muito os controles aí, ficou bacana mesmo, muito boa a qualidade dos adesivos. Parabéns, show de bola.